A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículo 6 e versículos 12 a 14 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não deis aos cães as coisas santas nem atireis vossas pérolas aos porcos para que eles não as pisem com os pés e voltando-se contra vós vos despedacem Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também vós a eles Nisto consiste a lei e os profetas Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva a perdição e muitos são os que entram por ele Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida e são poucos os que o encontram Quero tomar como proposta de vivência da palavra no dia de hoje Justamente uma frase que talvez pareça mais difícil Não deis aos cães as coisas santas nem atireis vossas pérolas aos porcos para que eles não as pisem com os pés e voltando-se contra vós vos despedacem Como praticar essa palavra? A linguagem de Jesus parece muito forte para nós Falar de cães, de porcos, parece que ele está balançando por dentro o nosso coração Eu penso que nós podemos praticar essa palavra de uma forma simples Respeitar o tempo de cada pessoa Eu não posso Oferecer, por exemplo, todos os livros quando uma criança acabou O seu primeiro aprendizado É preciso dar tempo ao tempo Não tem aquela criança as condições de absorver todos os livros que possam existir Vai chegar a hora certa Quando a gente diz assim que alguém perdeu a inocência Quando você quer escancarar e hoje Como fazemos isso? Nem dando pérolas, dando coisas ruins mesmo Para as nossas crianças Estragamos o coração das pessoas porque conhecem O mal ou o bem e da forma mais atabalhoada possível Como é necessário estar atentos para aprender e aprender de novo A hora certa E ter paciência com as pessoas Não querer forçá-las Talvez não possamos externamente fazer muito Mas poderemos sim e sempre rezar e muito pelas pessoas Deus nos dê essa lucidez A capacidade de colocar assim em prática a sua palavra Palavra de vida eterna